Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Estou trazendo mais um projeto pra nós fazermos nesta manhã maravilhosa. Nós vamos usar aqui um passafita lilazinho, tá? Combinando com o nosso tecido de sacaria. Vamos usar também esse bordado inglês lilazinho, tá? E vamos usar essa faixa de tecido aqui. Gente, muito chique, muito lindo. Imagina isso daqui, gente. Então, nós vamos usar tudo isso daqui com a nossa sacaria roxinha, lilaz, como vocês acharem que fica. Eu achei que ela é mais um roxo do que um lilaz, tá? Mas é um roxo claro. Gente, amei essa cor de sacaria. Vamos lá, vamos fazer nosso pano. Então, primeiro passo, nós vamos colocar do lado avesso da nossa sacaria a faixinha de tecido. Aqui, ela tem pé e tem cabeça. Então, nós vamos começar costurando pelo pé, tá? Com o direito pro avesso da nossa sacaria, tá? Vamos fazê-lo aqui. Aqui, eu estou com linha branca na máquina. Eu acho que esse aqui eu vou fazer assim. Se não der os próximos dessa cor, a gente vai mudar, tá? Ó. Aí, então, nós vamos prender essa parte aqui. Como vocês podem ver, é bem simples. Não vai ter um monte de cortes e nada aqui. Mas, como vocês podem ver, olha, vai ficar maravilhoso. Poderia fazê-lo aqui cheio de recortes e tal, né? Mas, como eu comprei essas faixinhas, eu vou fazer eles assim, que vocês vão ver. A venda é certa, tá? Porque ele é muito... Fica simples e muito chique. Simples e chique ao mesmo tempo. Aqui, eu vou fazer um arremate, olha aí, ó. Tá? Vou cortar os fios aqui também. Deixa eu cortar todos, ó. Aqui ainda ficou um. Tá? Pessoal, agora eu vou trazer pra cá, ó, pro direito. E vou passar uma costura aqui, ó, dobrando a tricoline pra cima da sacaria, tá? Olha aí. Porque daí ele se ajeita certinho e eu não queria que ele ficasse aquela... Aquele formato de viés no lado avesso, pra não pegar muito da nossa faixinha. Pra faixinha ficar mais pelo lado direito, tá? Pra render mais o tamanho da faixinha, tá? Vocês vão entender. Porque eu não botei outros tecidinhos aqui. Eu poderia ter colocado outros tecidinhos combinando aqui. Mas, eu quis fazer simples assim, porque eu sei que a venda vai ser certa, gente. Olha só. Aqui, agora, ó. Com esse tom de verde e cinza que tem no fundo da faixinha aqui, ó. Vai dar o charme aqui, tá, pessoal? Olha só. Ó. Eu consegui uma boa parte da nossa... Ahn... Do detalhe da nossa faixinha aqui pra cima, ó. Tá? Isso era o que eu queria, ó. Aqui todinho, ó. Tá? Vocês querem alfinetar? Podem alfinetar, olha. Eu vou alfinetar pra garantir aqui o meu trabalho... Da maneira certa, como eu gostaria que ele fosse, tá? Não precisa muitos, mas nos três alfinetes é bom, tá? Agora, a gente traz novamente aqui na máquina. Tá? Olha aí, ó. E vamos colocar a nossa... O nosso bordado inglês. Tá? Olha aí. O nosso bordado inglês view, tá? Vem cá… Vem cá Ai… Agora que a gente fez isso, pessoal, nós vamos fazer aqui agora, olha, colocar o nosso passafita falso, ó. Cuidar o lado direito e o lado avesso, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Agora aqui a gente vem fazendo a outra costurinha do nosso passafita. Aqui, pessoal, a gente vai refilar essa parte. Aqui eu vi que ele sobrou um pouquinho, então nós vamos refilar pra nós ter uma bainha maravilhosa aqui. Aqui nós temos que fazer bem caprichado. Sobrou também no bordado inglês. Aqui agora a gente vai tirar todos os alfinetes. E vamos fazer a nossa bainha. Gente, eu amei. Eu não sou de lilás, não gosto de roxo, não me chama atenção. Mas, ó, pessoal, aqui desse lado também tem uma beiradinha, a gente vai tirar também. Mas a cor eu acho bonito, mas, assim, não sou muito fã deles. Mas eu acho muito bonito. E acho que a combinação aqui ficou perfeita também. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa combinação, pessoal. E essa sacaria colorida aqui, pessoal, a minha filha que comprou pra mim, eu procurei no Google e encontrei e comprei pelo Magazine Luiza, tá? São um dos parceiros da Magazine. Se vocês procurarem lá pela Magazine Luiza, vocês vão encontrar esse daí, tá? Se vocês querem comprar essa sacaria colorida aqui, ó, vão direto na Magazine Luiza, tá? E lá vocês vão encontrar, gente. Faz tempo que eu compro deles. Faz... Tá perto de um ano já que eu compro deles. Tá perto de um ano já que eu compro deles. Porque eles têm muita parceria e aí a gente consegue com os parceiros da Magazine Luiza, tá? Podem pedir lá no Google que vocês vão encontrar, tá, pessoal? Eu não estou ganhando nada pra fazer esse comentário aí falando de onde eu comprei. Não, mas eu estou ganhando vocês como a minha amizade, porque o que eu quero é o melhor de vocês. Pessoal, eu também erro, ó. Eu aqui deixei que ia ir fora a minha costura e aqui também, ó. E eu agora vou ter que arrumar a minha costura aqui, tá? Então, vamos lá, vamos arrumar isso daí, gente. Pra vocês verem que ninguém é perfeito, ó. Pessoal, olha a lindeza desse pano aí, gente. Olha o capricho disso daí. Olha o lado avesso disso, gente. E agora, vejam o direito. Olha só, gente. Certinho. Beleza. Olha aqui, ó. Olha o charme disso daqui, gente. Você que gostou, deixa lá nos comentários. E não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal, ok? Ficam todos na graça, na paz de Deus. Comente, compartilhe, ok? E até o próximo projeto. E aí, ó. E aí, ó.